A Polícia Militar apreendeu mais de 10 toneladas de maconha em Varginha, no sul de Minas. A droga estava no interior de uma carreta, escondida em meio a um carregamento de placas solares. Três pessoas foram presas. Em Varginha, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal apreenderam 14 toneladas de maconha escondidas em meio a uma carga de placas solares que era transportada por uma carreta. Cinco pessoas foram presas. Segundo a Polícia Militar, durante brites da Operação Guardião da Lei, os militares abordaram uma carreta e um outro veículo, tendo os ocupantes demonstrado atitudes suspeitas. A polícia foi avisada sobre a carreta suspeita pelo Setor de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal, que identificou a suspeita ainda na rodovia Fernão Dias. Após a abordagem, os militares fizeram uma busca na carga com a ajuda de um cão farejador. Após a sinalização do cão, a carga foi aberta e o material encontrado dentro dos paletes da carga. Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, a carreta transportava cargas de placas solares e a droga foi encontrada muito bem escondida. No local, além da droga apreendida, foram presos um motorista de 27 anos, um auxiliar de 65 anos e um batedor de 41 anos. Já durante a tarde, outras duas pessoas foram presas na cidade de Itapeva. Eles também seriam batedores da droga que foi apreendida. O condutor de 42 anos e a passageira de 40 anos foram encaminhados para a Polícia Civil em Varginha.